Hoje eu tava trabalhando e há um tempo atrás minha irmã fez uma prova, ela é professora e ela não sabe se ela vai passar Ela tá muito preocupada, então eu resolvi fazer uma surpresa pra ela, resolvi comprar um lanche pra ela Eu sei que é uma coisa bem simples, mas acho que vai alegrar bastante o dia dela e vai motivar cada vez ela mais Esse é o lanche, resolvi comprar pra ela, vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei pra ela Esse lanche aí, eu tava abrindo já o pacote, o pacote bem reforçado e bem bonito por sinal Aí agora tem um lanche né pessoal, que é o importante aí, um lanche gourmet galera, eu paguei 20 reais nele Veio uma maionese, veio também acho que ketchup e também uma batata frita, acho que se não me engano essa é a P ou a M Bom, resolvi dar esse presente pra ela né, um hambúrguer e tudo mais É assim, é uma coisa bem simples, mas eu tenho certeza que vai melhorar bastante aí o dia dela Se alguma pessoa aí parente sua tá passando alguma dificuldade e tudo mais, você pode ver que em gestos simples você consegue melhorar o dia dela Ela é minha irmã de sangue e eu resolvi fazer isso pra ela, pra ver se ela consegue se alegrar mais Ela fez a prova lá, uma prova do estado e nisso ela tá preocupada se ela vai passar ou não na prova Mas mandem energias positivas pra ela, olhem bastante, deixem nos comentários também alguma coisa que você quer falar, um comentário positivo E é isso galera, agradeço cada um que ficou nesse vídeo, se você gostou é só se inscrever no canal, deixar seu like Não esquece aí de me seguir lá no Instagram e nas redes sociais que tá aqui na descrição do vídeo É isso pessoal e fui!